Mortes no Vale do Aço. Um rapaz de 21 anos, ele foi assassinado no bairro Jardim Panorama, em Patinga. De acordo com informações, a vítima estava na porta de casa quando foi surpreendida pelos criminosos. E a Gisele Ferreira está chegando com os detalhes desse crime no Vale do Aço. Derramamento de sangue que não para, né Gisele? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Nico. Bom dia pra quem está em casa. Pois é, né? Essa violência parece estar perdendo essa medida aqui na região do Vale do Aço. O Isaac de Freitas Silvestre, conhecido, mais conhecido como Pitbull, de 21 anos, ele estava sentado na porta da casa dele, que fica na rua Amazonita, em uma escadaria, no bairro Jardim Panorama, quando foi assassinado. Testemunhas disseram à polícia que ouviram apenas os disparos e quando foram ver do que se tratava, o Isaac já estava ferido, né? E não teve tempo de fazer o socorro, o Isaac acabou morrendo no local. Só que, ô Nico, ali, de acordo com a polícia militar, as pessoas, os moradores e também familiares, preferiram adotar a lei do silêncio. Ninguém sabia de nada, ninguém ouviu nada. Os familiares apenas se limitaram a dizer que o Isaac não tinha desavença com ninguém, mas nada além disso. Então, o caso, ele vai ser investigado pela polícia civil. E no local do crime, a polícia encontrou cápsulas, né? Da arma que foi usada neste homicídio. E também, a perícia da polícia civil constatou quatro perfurações no corpo de Isaac. A polícia ainda continua à procura do autor ou autores deste homicídio. Ô Nico, uma outra informação também, né? As pessoas ali disseram que preferiram não falar nada sobre a dinâmica do crime, preferiram ficar calados. As más imagens de segurança que tem nas proximidades ali, já, já, a polícia já estão de posse dessas imagens e elas podem colaborar para desvendar aí como que aconteceu este assassinato. As imagens são fundamentais, né, Gisele? E tem alguém também que não, talvez não queira falar naquele movimento ali, de chegada de polícia, para não comprometer a própria segurança e integridade física da família e sua própria, que possa fazer isso através do 181, né? Lembrando que os números já estão restabelecidos lá no Vale do Aço, né? Então, quem quiser fazer a informação, passar para o 181, o disco de denúncia, para o 190, o nome da polícia, e passar toda a informação que você tenha visto.